e sejam todos vocês muito bem-vindos a este insano canal zumbundão exatamente e aproveita e já dê aquele like e se inscreva no canal não esquece por favor hoje temos depois de tantas cartas olha o tanto de carta que está revirada no chão mentira não tem carta nenhuma não revele não tem cara nenhuma mas depois de tanto comentário que houve bastante comentário pedido para falar sobre com ralinho ponta grossa ponta grossa mesmo que faça um griteiro campo larga não apareceu ninguém ainda verdade lapa rio a punta do leste rio de janeiro também apareceu que mais pareceu a cidade que a gente nasceu curitiba eu não nasci em curitiba você nasceu por onde? eu nasci no hospital enfim pedir para falar do cajuru que é a nossa região mas nós não vamos falar nada para vocês absolutamente nada porque nós somos dois ignorantes e nós não fazemos o que vocês pedem exatamente não brincadeira nós vamos falar de fazenda rio grande que foi aclamada a fazenda rio grande mas eu tenho uma dúvida é uma fazenda que a gente vai falar ou a gente vai falar de um rio grande pois é né que dúvidas mesmo era uma fazenda que estava num rio largo verdade é um grande não tem nada de grande quer dizer tem algumas coisas a minha pança por exemplo é grande sensual bom vamos lá vamos lá falando de fazenda rio grande antes de pedir para fazenda rio grande vamos pedir mais uma vez que você dá like comenta curte e se inscreve se inscreve mas antes pessoal de começar a história da fazenda rio grande a gente quer dar um aviso para todos vocês galera no próximo vídeo não não nesse no próximo faremos o sorteio não é nada mais nada mais nada menos do que não um não peraí é verdade não um serão dois vouchers de cem reais para gastar aonde para gastar aonde para gastar aonde no porcs no porcs na inauguração sábado dia 7 às 14 horas na pista guabirotoba exatamente guabirotoba dois vouchers um dado pelo por minha pessoa outro dado para a pessoa entendeu exatamente a você mas tem que fazer alguma coisa não é assim só chegar e ganhar ganhei não tem que escrever porque merece ganhar exatamente porque eu devo ganhar o ingresso não é um voucher é um voucher ah é um voucher porque eu mereço o voucher de cem reais do porcs a melhor resposta mais criativa para você gostar do jeito que você quiser lá hein vai exatamente vai tá aí ó vai tá aí a melhor resposta aquela que ganhar mais likes de vocês mesmo é que vai ganhar é que vai ganhar sim gostei 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 um vai ter que aí alicar o outro aí gostei 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 muito aqui nós vemos né antes de sábado a gente vai e olha pessoal nós estaremos lá em que horário que nós estaremos nós estaremos das quatorze até a meia noite não não estaremos nós estaremos entre esse horário entre esse horário vamos chegar lá entre as quatorze da noite é verdade portanto você que gosta de tomar uns quiçucos a mais uns candibrinos exatamente vai relaxando vai comer uma filha de bão exatamente fica aproveitando o ambiente que uma hora a gente chega não não é uma hora é meia noite só é das quatorze da meia noite é das quatorze da meia noite se a gente chegar uma hora já vai estar fechado mas pode ser que a gente seja do conta é do conta a gente chega lá fechado a gente chega lá pra lavar a louça sai fora eu não moro ainda ainda mais com a chuva e o frio que tá fazendo que fecha que paropeja então tá vamos falar sobre a fazenda rio grande mas antes disso você da fazenda rio grande antes disso eu queria fazer um minuto de silêncio o que? não sei porquê é só fazer mesmo mas aí vamos perder mais um minuto? é verdade aí que a nossa audiência então tá então comente então hoje você 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 aí ó não é você não é você não é você eu tô parecendo aqueles coisinhas boneco da michelã não michelã eu tô eu tô não fale sério né velho hoje eu tô você tá parecendo James Conde James Conde James Conde não é não escondo nada não porque não tem esconderijo securado não vamos falar então de fazenda rio grande fazenda rio grande fazenda rio grande e portemos São José dos Pinhais pera aí mil oitocentos e setenta e nove tá mas fazenda rio grande ou é São José dos Pinhais? mas é aí que começa a história da fazenda rio grande é meio meio confusa por que é confusa? porque a gente vai falar de São José dos Pinhais vai falar de Mandirituba e vai falar de Curitiba mas por que? porque é o contexto da história ah então pode então vamos lá São José dos Pinhais mil oitocentos e setenta e nove esse cara tava em todas as datas né era um jovem olha chamado Chiquinho 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 Ferreira loucura do Chico Ferreira exatamente não é o Chico Scarpa tá é o Chico Ferreira Chico Ferreira na cabeça do é que eu lembrei da música do Ferreira tá Chiquinho Ferreira estava era um cara devoto devoto de quem? devoto sei lá era de um santo aí entendeu? ele estava domingo na igreja você vai fazer o padre você é o padre agora e eu sou o Chico mas eu não sei falar daquele jeito irmão então você é o Chico e eu sou o padre eu sou o Chico padre eu não sei o que eu vou dizer mas o que que é pra falar? meu filho aquelas terras que você quer ao longo do rio eu já conversei com o prefeito da província de Mandirituba e ele fez assim pra você não não ele não fez isso ele fez assim esse padre é o padre dos infernos mesmo eu disse que o Chico tinha uma coisa por trás desse padre meu filho aquelas terras eu interpelei pra você eu intercedi e elas lhe serão concedidas e tá e quem falou pro senhor interceder por mim se eu não quero terra bosque nenhuma você me achou tanto saco filho por aquelas terras agora que nós vamos dar as telras pra você porque você disse para nós que ia fazer uma fazenda é verdade uma fazenda de criação de cavalos para o exército brasiliane mas agora em 1900 e pouquinho? em 1879 mas não era em 90 que fundou Mandirituba não 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 essa parte você pula tá que ele acabou de dar o spoiler tá vai então vamos continuar eu dei explorada em que? você deu spoiler o que? spoiler o que que é isso? ah vira ai que eu te digo o que que é nada a ver vamos lá que senão fica apelativo o negócio fica apelativo 1879 chiquinho escarpa que naquela época era sua ferreira sua ferreira recebeu tá as terras de onde na época era município de Mandirituba ah era município de Mandirituba fazenda rio grande atual pertencia ao município de Mandirituba e já tinha gente morando lá? tinha os índios índio? tinha índio ali naquela região rapaz tinha índio tinha duas tribos ali só que eu não lembro Capo Sul era uma delas não então por isso que ah eu tenho um amigo que mora lá por isso que chama ele de Pardais por causa dos índios por que Pardais? o que que tem a ver? eu não sei chama ele de Pardais Pardais não é aquele que tem um negócio da instituição? não ah então tá tá então tá Pardais pertencia então aos índios tá pra avaliar o homem Branquicho tá foi dominando as terras não podia ter sido um japonês? tá bom um coreano da Coreia do Norte é óbvio né Xanjanupim é Xanjanupim era o nome dele não era não não era era Chulapim era Chico Ferreira Chico Ferreira chegou nas terras mas próxima a um rio imenso ele é prefeito lá? mas é 1879 já tem um 3000 lá vai fumaça é verdade é verdade é verdade então vamos lá Chiquinho foi lá e ganhou começou a utilizar as terras devastar por que você tá fazendo isso? não posso rodar com a minha rodinha? é você gosta de rodar rodinha? eu tô achando você meio carrinho do Paraguai hoje brinca um pouquinho e solta rodinha é nada a ver vai fala vamos lá Chiquinho começou a desbravar as matas tá começou a fazer ele desbravava com foice ou enxada? ele desbravava com a mão porque o cara era caramba 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 ele era tipo olha só vocês vão lembrar ele fazia assim nas árvores eu lembro desse filme eu lembro desse filme sim aquele menino lá que foi treinado pelo Guashankeng Daniel San treinado pelo Guashankeng exatamente pelo senhor Miyake não era Guashankeng, louco? Miyake vamos lá ele desbravou as terras lá galera tá e começou a fazer a criação de cavalo de cavalo relinche relinche você é o sonoplasta ele começou a fazer a plantação de cavalo plantação de cavalo? criação de cavalo criação de cavalo criação de cavalo iiiiiii que rabinho mais proxa não era um rabo era a boca ah é vai fazer pfff exatamente ok o tempo passou e nós não 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 vamos lá vai somente em 1990 ah um grupo de moradores já de fazenda Rio Grande por isso a fazenda próxima ao rio fazenda rio grande mas como é que o seu rio é tão grande como é que eu nunca vi rio lá ah sério eu nunca vi rio na fazenda pessoal ele está dizendo que não viu o rio que divide Curitiba com a fazenda Rio Grande não vi ah sério nunca vi cara você tá vendo? tem rio aí na fazenda? na entrada da fazenda Rio Grande tem um rio pode ser que eu esteja indo pela saída ah mas só tem um lugar cara vai pela 277 pela 277 pelas 116 que vai pra rio negro tá em Mandirituba sim ou pra lá pela coca coca? sim lá pelo Umbará Umbará? sim lá pela Nicola Nicola Pelanca Nicola Pelanca mas a coca não é da Nicola Pelanca é lá embaixo da fazenda Rio Grande ah agora você me paraiou como? a coca não é só essa daqui da 277 ah pensei que era tem lá na fazenda Rio Grande não é só na fazenda que tem é onde mais? aqui em casa tem um litro ah lá em casa já secou então vai o que que ele tá falando? 1990 não olha que o rio era grande ali eu falei que não tinha rio que eu nunca vi sim mas o tempo passou já o que? o cara tava lá criando os cavalinhos dele tá bom as erguinhas Pocotóia aquele negócio todo mas o que ele tem a ver com o rio? ah não confunda senão daqui a pouco nós olha 12 e 26 tá bom então vamos lá tá vai somente em 1990 o governador Álvaro Dias mas não era em 1800? você falou? não mas já passou o tempo ah já passou você tá lá pra trás volte do tempo tá assim ó e quando vai pra frente como é que é? somente em 26 de janeiro de 1990 o então governador Álvaro Dias chegou numa churrascaria acho que é dois irmãos Álvaro Dias podia ser Álvaro Tardes? ou Noites Álvaro Noites ou Tardes é nós não podemos falar de política então vamos mudar o nome do personagem tá Álvaro Noites Noites o então governador Álvaro Noites certo do partido Bulldogs é do partido rachado é que seja vai foi falou meu povo e minha pova certo a partir de hoje 26 de janeiro de mil 15 horas e 3 minutos porque o almoço já tá atrasado e 26 segundos eu vos declaro fazenda Rio Grande mas não foi que deu aquele grito de independência ou morte? foi também ah entendi e o cara falou assim independência ou fazenda é verdade teve esse grito também as margens do Rio Grande o chiquinho o chiquinho tava montado numa mula tava montado na iguinha pocotó na iguinha pocotó tava montado no polaco montado que virou que virou uma vaca fantasma que pariu né agora brincadeiras a parte mas somente do dia 1º de janeiro de 1993 fazenda Rio Grande de fato se afastou definitivamente de Mandirituba e virou isso que é hoje e se afastou mesmo que é longe pra caceta é longe pra caceta é longe pra caceta ou seja o município de fazenda Rio Grande pertencia a Mandirituba quantos bairros tem na fazenda Rio Grande? 19 bairros 19 bairros eu também lembro Nações 1, Nações 2, Gralha Azul o que mais? Independência Eucaliptos Independência aqui em São José velho é verdade entendeu? Santa Terezinha Barro Preto Barro Preto em São José Santa Terezinha eu já já tive pois lá já teve lá? Três vezes por sinal eita são três personagens diferentes fazendenses as xícitas era só aqui ó eita 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 no horizão dos fandangos na verdade fazenda é isso daí tem dois terminal mas tem dois terminal né terminal velho e terminal novo um do lado do outro justamente é um é idoso que vocês tem que respeitar exatamente os idosos e os jovens e os jovens usando Heider aquele beijo pro pessoal da fazenda Rio Grande em especial pro Pardais e sua família você tinha um negócio pra falar lá da fazenda? na verdade eu tenho um amigo na fazenda além do Pardais na verdade eu tenho vários amigos lá mas além do... olha o trem ou é chuva? é é é é é é é é verdade então lá tem um umbigo umbigo? tem um cotonete? quero é é é verdade lá na fazenda tem um rapaz lá que ele é muito rico ele é quase tonto na fazenda é é tipo assim nós? tipo nós fedendo de riqueza? cheirando alho poró ave maria nem sei que alho poró me falei acho que também não sei o que é mas vai tá e daí lá tá um postrinho não não sei se o último vídeo diz pediram pra nós fizesse a Shiva novamente não não vem agora então é você que vai você agora vai você que tem que falar eu vou fazer a mímica é verdade não não vamos fazer diferente peraí peraí senta aí eu não eu vou sentar você não sério cheguei exatamente não no vídeo passado já falaram que ficou mal sentada do jeito não calma aí calma aí vou pegar um banquinho pra fazer deconto pelo menos né então tá muito trílico atenção atenção lá vai ai mas você tem que falar ai tá é você que tem que falar ou sou eu eu falo e você só fica assim caboclo parecendo uma cara então eu que sou a minha trilha ou eu sou o boneco vai lá é não mas eu você que é o boneco melhor eu sou você eu sou o boneco você fala e você é o boneco você fica só mexendo a boca sem do nada é isso então vamos fazer um teste não olha lá olha 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 lá na fazenda rio grande não sei se era um hospital, é, 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 não sei se era um hospital, era alguma instituição lá, né? Daí estavam pedindo ajuda, né? Daí chegou um rapazinho lá, nessa instituição, pra pedir ajuda para... Pode falar, pode falar. Você me distraiu? Daí esse rapazinho foi lá pedir ajuda pra esse homem, né? Esse homem que era muito ruim, falou, ó, senhor, senhor, eu não vou falar o nome dele, né? Pra não ficar chato. Eu vou falar que o nome dele era peruzão superdão. Peruzão soberano, toda a cidade da Fazenda Rio Grande já contribuiu aí pra ajudar esse hospital, apenas o senhor ainda não. Mas eu não contribuo com qualquer coisa, senhor velho. Então, daí foi isso que ele respondeu, daí ele ainda falou mais, ele falou assim, nesse papel que você tá com o nome lotado, pra um acaso está escrito o nome da minha, da minha parente que está acamada, não, não está. Está, por exemplo, meus irmãos que precisam de ajuda financeira, está aí? Esse homem rico falando. Falando pra ele, não, não está aqui. Por acaso, a minha velha mãe, meu velho pai, tem um homem aí? Não, não está. Se eu não ajudo nem eles, por que eu vou ajudar esse hospital? Não, mas é verdade. É verdade o quê? É verdade isso daí? É verdade esse bilhete? É verdade isso. Não, o cara não quis ajudar mesmo? Não quis ajudar. Então, o Zumbundão pra ele. Zumbundão! Mas só eu sei que ele não quis ajudar, a galera lá não sabe. Só eu sei o que eles não quis ajudar. Eu era assim, cara. Então você também não contribuiu. Eu contribuí. Eu era o cara que tava com a folha pedindo a contribuição. Não, mas eu acho que é isso daí. É isso aí, pessoal. Deixa aquele like. Obrigado aí a todos os inscritos. Pessoal, fiquem atentos aí pro próximo vídeo, que teremos o sorteio dos vouchers. Próximo vídeo do sorteio dos vouchers, qual é a melhor resposta? Por que devo ir no parques? Exatamente. E é isso por hoje, pessoal. Peraí, 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 peraí. A melhor resposta vai ter que ser um comentando. Um dando like no outro. Quem ganhar mais like aí, tá a melhor resposta. Vai ganhar voucher. E por de Curitiba. Os dois melhores. É, os dois melhores de Curitiba. Você de fora também pode acabar escolhendo um aí, né? Exatamente. E independente de qualquer coisa, pessoal, todos estão cuidados pela inauguração do Póris. Beleza? Contamos com vocês. Vão lá, vão comer bem, vão tomar bem. Vão tomar bem. E ainda vão prester essas duas seguras bizonhas aqui. Aqui nós estaríamos lá, não sei que hora, mas estaríamos. Entre as 14 e a minha noite nós estaríamos. Entre as 14 e a minha noite nós estaríamos. Entre as 14 e a minha noite nós estamos chegando. Nós chegamos lá. Beleza? Se vocês veem, peraí, se vocês veem uma carruagem branca, com cavalos alados, não é nóis. Não é nóis. Beleza? Eu vou pegar o Interbairros pra ir. Fui! Tchau! Dê sinal pro Interbairros. Interbairros! Você vai fazer conexão com a Fazenda Rio Grande? Não, eu vou de trem. Se eu falar em conexão, eu quero ver quanto tempo tem. Eu lembrei de uma história, louco. Antes de terminar, eu lembrei de uma história. Da Fazenda Rio Grande. Deixa eu ver quanto tempo tem. Não, deixa pro próximo vídeo. Não, deixamos. Tchau! Tchau, galera!